Fala pessoal, eu sou o professor Evandro Teruel do canal Dinheiro Digital Criptomoedas para Iniciantes e hoje eu vou te mostrar uma modalidade de investimento que eu utilizo bastante dentro da Binance. Bem, como você sabe, eu sou professor universitário e trabalho de manhã, tarde e noite. Eu não tenho tempo de ficar fazendo trade, que é compra e venda de criptomoedas para aproveitar as oscilações de preço e lucrar com isso. Não estou dizendo que não é bom, fazer trade é muito bom para quem tem tempo, não é o meu caso. Então eu preciso procurar uma modalidade de investimento que eu possa colocar minhas criptomoedas e aguardar a renda passiva que vai dar nesse investimento, como acontece nas instituições financeiras tradicionais, os bancos. Hoje dentro de um banco você tem uma série de produtos de investimento que você pode aplicar o seu dinheiro. Dentro das grandes corretoras de criptomoedas, como a Binance, você também tem uma série de produtos financeiros que você pode aplicar as suas criptomoedas e lucrar com isso e receber rendimentos com isso. Eu vou te mostrar hoje uma modalidade de investimentos dentro da Binance que eu utilizo bastante, que é o Simple Earn. Basicamente você aplica as suas criptomoedas por um período de tempo flexível, ou seja, um período de tempo onde você pode sacar no momento que você quiser, ou um período de tempo bloqueado, de 30, 60, 90 ou 120 dias, que aí você tem que aguardar esse tempo para você poder desbloquear e utilizar suas criptomoedas. A Binance apresenta essa modalidade de investimento como a oportunidade para os usuários depositarem suas criptomoedas num produto de rendimento fixo por um período específico e receber retornos garantidos sobre os investimentos, que é a renda passiva. Vou te mostrar como isso funciona dentro da Binance. Agora, por que eu utilizo a Binance e não utilizo as exchanges brasileiras? Porque as exchanges brasileiras trabalham com uma quantidade de criptomoedas muito pequena para negociação. Às vezes aí na faixa de 10, 20 criptomoedas, a Binance trabalha com centenas, até milhares de criptomoedas, eu acredito, em que você pode fazer negociação lá dentro e aceita que você deposite em reais e faça as negociações lá dentro como qualquer exchange brasileira. A Binance é uma grande exchange chinesa, tem em vários países. Ela tem uma blockchain própria, que é a Binance Smart Chain. Ela tem uma criptomoeda pareada com o dólar própria, que é a BUSD. Ela tem a criptomoeda nativa da plataforma da Binance, que é a BNB. E é uma exchange que tem uma abrangência mundial, um respeito aí no mundo dos criptoativos. Então vamos lá, eu vou aplicar no Simple Earn essas 21 unidades da moeda Link que eu tenho. Então se você seguir a linha aqui, onde mostra o seu saldo naquela criptomoeda, você tem a opção Earn. Eu vou clicar na opção Earn e nesse caso eu só tenho o investimento flexível, por tempo flexível, ou seja, aquele investimento que eu posso sacar a qualquer momento. Existem algumas criptomoedas, por exemplo, se eu vier na BNB aqui, a BNB já tem bloqueado e ela não tem flexível. No caso da BNB, se eu for aplicar nessa modalidade, eu vou ter que escolher um prazo de 30, 60, 90 dias. No caso da Link não, elas só tem essa modalidade flexível. Então eu vou clicar na modalidade flexível e vou fazer aqui a aplicação desse meu saldo de Link nessa modalidade de Simple Earn. Para você observar aqui, eu posso clicar em Max aqui para eu aplicar o máximo que eu tenho. Eu vou aplicar só 21, não vou aplicar os centavinhos, não vou aplicar as 21 unidades dessa moeda. Está dizendo que o valor diário, diariamente eu vou receber essa quantia de moeda Link de rendimento. E o APR, que é na verdade o percentual de rendimento anual, é 0,4%. É um valor muito baixo. Eu vou te mostrar em uma planilha daqui a pouco se vale a pena ou não. Mas é melhor se eu tiver realmente uma quantidade de moeda Link dentro da plataforma da Binance e no lugar de deixar parado dentro da plataforma, é melhor aplicar num investimento mesmo que o percentual seja pequeno do que deixar parado sem nada. E aqui é flexível, você pode sacar na hora que você quiser. Então nesse caso, aqui tem inscrição automática. Inscrição automática significa que todo o rendimento que você for recebendo, ele vai reaplicando para você. Então eu vou clicar aqui em confirmar. Pronto, eu já fiz essa aplicação. Vou clicar aqui em volta para a Simple Earn. Aqui eu vou fechar essa tela, vou voltar para a tela inicial, vou atualizar a página. Você vai ver que essas 21 unidades da moeda Link, elas já estão aplicadas, elas não aparecem mais no meu saldo aqui. Se eu quiser ver esse investimento que eu fiz, eu clico aqui do lado esquerdo na opção Earn, no menuzinho. E aqui na opção Earn, eu tenho a opção flexível e bloqueado. Aqui você pode ver que eu tenho várias criptomoedas aplicadas nessa modalidade. Então flexível aqui, se eu observar aqui para baixo, eu já tenho as 21 unidades da moeda Link, estão aqui disponíveis para mim. Se eu quiser resgatar, é só clicar no botão Resgate aqui do lado direito. E aí essas criptomoedas voltam para a minha wallet, voltam a ficar visíveis na minha wallet automaticamente. Eu vou voltar lá na minha wallet, na minha carteira, né? Fit and Spot aqui para você ver as criptomoedas que eu tenho lá. Atom eu tenho essa quantidade bem pequena, 0,19. Eu vou na opção Earn da Atom e vou na opção bloqueado. Cada criptomoeda tem um percentual que é pago pela Binance de acordo com a necessidade, na verdade, que a Binance tem. Porque eu acredito que eles usem essa quantidade que você deixa bloqueado para alavancar, para o pessoal que faz trade fazer alavancagem, que é tipo um empréstimo que o pessoal pega. Então basicamente, quando você bloqueia essa quantidade de criptomoedas, provavelmente a Binance usa para operações dentro da plataforma e depois te devolve no tempo determinado que você contratou. Então no caso da Atom, por exemplo, você vê que o percentual de rendimento é muito bom, 21,9% ao ano, né? Então eu vou clicar aqui em 120 dias, inscrever-se. Eu tenho uma quantidade muito pequena, eu vou clicar em Max aqui. Eu vou aplicar isso daqui, vamos ver, em 30 dias é 12%, 60 dias 13%, 90 dias 15%, 120 dias 21,9%. Então eu vou clicar aqui em Max, vou desmarcar a opção Inscrição Automática e vou clicar em Confirmar. Então a previsão é que nesse tempo de 120 dias eu receba por essas 0,19 unidades dessa moeda Atom, eu recebo a 0,013, né? Bastante pela quantidade que eu estou investindo. Então eu vou colocar em Continuar, ele já vai fazer essa aplicação para mim. Toda vez que eu faço essa aplicação, se eu for lá na minha carteira, eu não vejo mais o saldo dessa moeda na minha carteira, porque ela está em um outro local aqui da plataforma da Binance. Eu fiz uma planilha para você, para você ter uma ideia e saber se vale a pena ou não. Você vai analisar. Nessa planilha eu coloquei algumas das principais criptomoedas aplicadas nessa modalidade Simple Earn, para você ver quanto rende. A primeira criptomoeda que eu coloquei é a criptomoeda Link, que hoje custa 6,51 dólares a unidade. Na modalidade flexível, que é a única que tem para essa criptomoeda, se eu investir 100 unidades dessa criptomoeda, ou seja, 651 dólares, O APR por ano, ou seja, o percentual de rendimento anual é 0,40%. Então eu vou ter um rendimento diário de aproximadamente essa quantidade aqui em Link e essa quantidade em dólares. 30 dias, se eu deixar essas 100 unidades dessa moeda Link durante 30 dias nesse investimento Simple Earn flexível na Binance, eu vou ter um rendimento de 1,41 dólares. Então, basicamente, nesse período aí, eu comecei, eu investi 100 unidades, 651 dólares, eu vou ter depois de 30 dias 652,41 dólares. Porque o percentual de rendimento flexível para essa moeda Link é muito pequeno. Às vezes não vale a pena, mas se você estiver fazendo hold, que é guardando essa criptomoeda, é melhor ganhar um pouquinho do que não ganhar nada. Agora eu vou te mostrar a criptomoeda Solana. A Solana, eu fiz a mesma simulação com 100 unidades, só que eu fiz para investimento bloqueado, Simple Earn bloqueado, 120 dias, 90 dias, 60 dias e 30 dias. Então, para você ter ideia, 100 unidades investidas dá 2.084 dólares. Então, se eu tiver 100 solanas, 20,84 dólares a unidade, 100 unidades vai dar 2.084 dólares. 120 dias, o APR, o percentual de juro anual para investimento de 120 dias é 7,20, 90 dias 6,90, 60 dias 6,30, 30 dias 5,80. Aqui a quantidade de dias para você ver. Então, para você ter ideia, olha, no geral aqui, só para ir direto ao ponto, com 2.084 dólares, que são 100 unidades da moeda Solana, se eu investir por 120 dias, eu vou terminar com 2.133,33 dólares. Se eu investir essa quantidade aqui durante 90 dias, eu vou terminar com 2.119. Durante 60 dias, 2.105. Durante 30 dias, 2.093. Tem que ver se vale a pena. Peguei a moeda Matic, cujo APR também, ó, APR é 5,60, é o percentual de juro anual. Então, 100 unidades da moeda Matic, que hoje custa 0,92 centavos de dólar, na modalidade Simple Earn bloqueado, né? Durante 90 dias, eu vou sair de um total que eu vou investir nessas 100 unidades, de 92,93 dólares, vai dar durante 90 dias, eu vou ter 94,21 dólares. De 92,93 para 94,21 não é uma quantidade tão atrativa. Agora, se eu pegar algumas criptomoedas que hoje estão com um percentual maior de rendimento, como é o caso dessa Ape, que é uma plataforma aí de negociação descentralizada. Então, se eu pegar, por exemplo, essa Ape aqui, ó, que custa hoje 3,27 dólares, comprar 100 unidades, eu vou investir 327 dólares. Ela está rendendo, por um investimento de 120 dias, 39% ao ano, por percentual de rendimento. Essa já vale a pena, mas você tem que ver se essa criptomoeda não tem o risco de cair o preço dela muito nesse período de tempo. Mas é uma criptomoeda bem antiga já, você tem que analisar bem, mas essa vale a pena. Se eu pegar, por exemplo, 327 dólares investidos em 100 unidades, deixar isso daí por 120 dias lá, no final eu vou ter 368 dólares. Então, eu saio de 327 dólares, depois de 120 dias, eu vou ter 368 dólares, se o preço se mantiver no que está no momento que você fez o investimento. Atom, por exemplo, é outra criptomoeda bastante conhecida. Se eu investir 100 unidades, hoje ela custa 10 dólares e 74 centavos. Na modalidade bloqueada, se eu investir 100 unidades, eu vou gastar 10,074 dólares para ter 100 unidades. Percentual anual de rendimento é 21,90. Então, essas 100 unidades, 1.074 dólares investido por 120 dias, no final desses 120 dias eu vou ter 1.151 dólares. Então, eu saio de 1.074 dólares para 1.151 dólares depois de 120 dias, se o preço dessa criptomoeda se mantiver. Se o preço aumentar melhor, você vai ter um rendimento bem maior. Vai ter no final, aliás, você vai ter um valor bem maior, né? Essa outra criptomoeda, que é a DOT, é uma criptomoeda muito conhecida também. Se eu pego as mesmas 100 unidades, ó, ela está pagando 16,90, é o percentual de rendimento anual. 100 unidades dá 544 dólares. 120 dias, no final eu saio de 544 dólares para 574 dólares. Então, você tem que analisar o percentual que está sendo pago nesse Simple Earn para cada criptomoeda. E lá na plataforma da Binance, você vê isso facilmente. É só você ver na opção, olha, eu parto lá da minha carteira, escolho uma criptomoeda aqui, ó, vou na opção Earn e vou na opção Bloqueado. Quando você for na opção Bloqueado, já vai aparecer a criptomoeda selecionada aqui para você, ó. Ela vai aparecer selecionada. Eu clico no xzinho, desmarco aqui e aqui eu seleciono mostrar apenas empréstimos disponíveis. Aí ele vai mostrar todas as criptomoedas que tem disponíveis para você investir. Olha só, a AP aqui, ó, 39% e o percentual tem investimento flexível 30, 60, 120 dias. E aí você vai vendo cada uma delas e vai vendo aqui embaixo expandir para todas as 347 moedas. É por isso que eu negocio na Binance, gente, 347 só aqui na modalidade Simple Earn. São centenas, eu acho que milhares de criptomoedas que a Binance negocia. Então dá uma olhada aqui para você ver, ó, quantas outras criptomoedas você tem disponíveis aqui, ó. Se eu for descendo, eu vou vendo os percentuais que variam de moeda para moeda. Aí você vê se a criptomoeda é uma criptomoeda promissora, se vale a pena você ter essa criptomoeda e o percentual aqui for bom, você pode fazer esse investimento aí que é melhor do que deixar as suas criptomoedas paradas. Tem outras modalidades de investimento, aqui no canal eu já te mostrei várias modalidades, vou deixar alguns links de vídeos que eu fiz aí, inclusive como você abre conta na Binance, como você faz negociação dentro dessa Exchange Binance, como você faz essas novas modalidades de negociação, como você usa o robô de negociação da Binance. Está aí na playlist, gente, trade de criptomoedas, se você abrir a playlist aí no canal, você tem todos esses vídeos mostrando várias modalidades de investimento aqui dentro da Binance. É um Exchange que hoje eu só opero basicamente nessa Exchange, né, eu tenho contas em outras Exchange, mas aqui pela variedade, grande variedade, tanto de opções de investimento quanto de criptomoedas, é uma Exchange que realmente o ambiente me agrada bastante e eu tenho negociado aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você aproveite, é uma opção de investimento que a gente tem hoje, grande abraço para você e até o próximo vídeo.